Agora dá uma abaixadinha aqui pro pessoal ver como tá ficando bonito e parecido com o meu Fala galerinha, tudo beleza? Vocês pediram muito, muito, muito E hoje é o dia da minha vingança Hoje é o dia que eu vou fazer o Rui ficar 24 horas dizendo sim É isso aí gente, vocês viram, eu sofri muito Eu catei cocô de cachorro Eu fui maquiada igual um palhaço pro shopping E hoje é a vez dele pagar por tudo isso É isso aí Eu já bolei várias situações aqui super divertidas Que o Rui com certeza diria não Mas hoje ele vai ser obrigado a dizer sim Quem ainda não viu o dia que ele me fez sofrer fazendo 24 horas dizendo sim Eu vou deixar o link aqui pra vocês E eu vou acordar ele agora Normalmente eu acordo o Rui com músicas bonitas, românticas Que eu crio pra ele cantando E ele até que curte bastante Mas o Rui nunca me acorda cantando Pelo contrário, eu sempre peço pra ele fazer música pra mim E criar umas melodias E ele nunca cria Então vamos ver como é que vai ser ele ter que acordar assim cedo Com muito bom humor E ainda criando e cantando músicas pra mim Será que ele vai dizer sim? Então fica ligado aí que eu tô assim com várias situações muito divertidas E eu tenho certeza que vocês vão adorar Então acompanhe o vídeo Bom dia Bom dia Bom dia Hora de acordar Porque hoje é o seu dia Do desafio De 24 horas Dizendo sim a tudo Pra mim Tá preparado? Nem o que você falou Que hoje é o dia De você Da minha vingança De você dizer 24 horas pra mim É hoje? Ah, mentira É hoje sim E pra começar Você não sentiu falta De eu cantando pra você Pra eu te acordar? Não Me sinto falta nunca Ah, fala a verdade Você gosta das minhas cantorias Sim E hoje Eu vou te pedir uma coisa Que em quase 10 anos juntos Eu sempre te peço E você nunca faz Você vai ter que acordar agora Já acordou, né? Sempre Só que de bom humor Bom humor E Cantando uma música pra mim Que isso, cara? Cantando uma música? Cantando uma música Vai lá, é Pode ser qualquer uma Ou tem que criar uma? Você tem que criar uma Você em 9 anos Nunca criou nem uma música pra mim Você cria pro pimp Não cria pra mim Ah, uma musiquinha bonitinha Vai lá, canta aí Cara, deixa eu pensar, né? Eu não tenho uma música Dentro do meu cérebro Pra você Não, não pode pensar Tem que ser agora Bom dia É um dia muito feliz Eu sou acordado Vai dizer que eu te amo Legal Meu Deus Nossa Senhora Isso é o melhor Que você consegue fazer Tá vendo o que é que eu não faço? Não, olha só Tem que fazer uma música romântica Tipo Bom dia, meu amor Eu te amo Para sempre você é tão bonita Bom dia, meu amor Eu te amo Para sempre você é muito bonita Não E por isso que eu acordo E olha os pássaros cantando Ó, tá melhorando E o sol brilhando E o dia fica muito legal E o refrão O refrão é Bom dia, meu amor Você está muito bonita Olha Olha, eu vou te dar Uma nota 5 Pelo esforço E 10 Por você ter cumprido Porque em quase 10 anos 9 anos Que nós estamos juntos Eu nunca tinha ganho uma música Eu vou salvar essa música Para eu acordar todo dia Tá cansado? Não, o desafio era acordar Acordar bem humorado E cantando Então agora O que a gente vai fazer? Você vai lá se arrumar Vai tomar seu café Porque assim como Você fez comigo Eu também quero dar uma voltinha no shopping Vamos aproveitar esse dia E vamos dar uma volta no shopping? Ih, não pode dizer, né? É Ó, por sua sorte Você não falou a palavra Só fez com um dedo Eu falei a palavra proibida É isso aí Então pode ir lá Pode escolher uma roupa bem bonita Que a gente vai dar uma voltinha no shopping E depois eu vou te explicar Como vai ser Ih, não pode Ó, tá falando vários não Ó Vou deixar passar Porque você acordou agora, hein? É, não tô raciocinando bem não Calma, me dá o tempo Então vai lá Vai se arrumar Tá E aí, tá pronto? Peraí, tô quase pronto já Nossa, parecendo uma princesa Levando horas pra se arrumar aí Tá tipo eu Bora Bora Tá pronto? Agora eu tô Peraí, peraí Aê Peraí, peraí Deixa eu dar uma olhada nesse cabelo daí Gostou? Estiloso? Estiloso Mas eu acho que ele pode ficar um pouco mais bonito pra gente ir pro shopping Deixa eu dar um jeitinho nele Bom, cara Tá bonitão Não, mas eu acho que pode melhorar Eu já deixei ali preparado o tripé Vamos sentar ali que eu vou fazer uma arte bem bonita no seu cabelo Tá gostando disso Ou não Tá gostando disso sim Eu não vou lá arrumar, só não tô gostando Que aí Tô gostando não Tá até que queijando Tá com muito medo Não vai fazer nada no seu cabelo Não, vou só dar uma arrumadinha nele Vamos sentar ali que eu vou te mostrar Beleza, vamos Olha bonitinho ali Que eu vou virar uma ótima cabeleireira E eu tive uma brilhante ideia pra gente fazer aqui em homenagem à Copa O que que vai ser Eu acho o seguinte Seu cabelo, ele não tem uma cor tão legal assim E se a gente pintar ele Pintar ele, ó Eu não achei em verde Mas se a gente pintar ele de Assim E amarelo Eu não posso dizer não Se não O que? Não Olha É uma tinta É uma tinta Como é que fala? Não é permanente essa tinta Ah, é Fica só um mês, né? Não vai ficar Vai ficar uma arte bonita Vão todos seus amigos gostar por causa da Copa, cara Acho que eu vou perder o desafio Não vai perder não Acho que eu vou perder o desafio Vamos fazer assim Eu vou começar só com uma cor Vai ficar bem bonito Aí a gente vê se coloca outra, tá bom? Vamos começar bem bonito Segura aqui azul Com essa cor aqui amarela Tem que aproveitar, né? Não é sempre que você tem uma cabeleireira Tapa o olho Que eu não sei se a tinta vai no olho Ai, minha mão Viu vestida, gente? Espera aí Nossa, tá ficando maravilhosa Cara, você tá passando muita Tá molhando a minha cabeça Você sabe por que que tá ficando lindo? Você tá ficando cabelo parecido com o meu Sério Tá ficando muito bonito Agora dá uma abaixadinha aqui Pro pessoal ver como tá ficando bonito Parecido com o meu Cara, já colocou até minha mão Minha mão também Olha isso Calma, eu tenho certeza Nossa, vocês sabem o que que é Eu tenho certeza que no final você vai gostar Então, peraí Abaixa um pouquinho O Pink tá até espirrando aqui com cheiro Tá gelado? Tá gelado Cara, é pra pintar o cabelo Tá pintando o meu couro cabeludo, cara Calma Que isso? Fiquei até arrepiado aqui Fiquei até cosquinha na cabeça Agora olha pro lado Olha pro outro Pra ver se dá pra... Ainda não dá pro pessoal ver, não Acho que vai ter que mostrar depois de costas Ficou muito Muito bonito Você confia em mim? Não posso dizer, não? Então, continua confiando em mim Porque eu vou fazer uma arte agora aqui do lado Que vai finalizar e vai ficar lindo Lindo Tenho certeza Peraí Ai, que pena Esse não tá aparecendo Cara, o pé tá pintando até a minha orelha, cara Tô sentindo pingando Depois você limpa A gente limpa a orelha pra fazer o toque final Ai, que lindo Lindo Olha pro lado direito, por favor Não, pro outro lado Eu não tentei esse lado Tá muito bonito Cara, eu acho que vai todo mundo perguntar onde você fez Porque ficou bem assim, estilo copa E vai todo mundo gostar Agora pro outro lado Isso, vem pra... Olha pra cá Não, pra cá Pra poder fazer aqui Nossa, desse lado ficou mais bonito que do outro Não sei porquê Tá super brilhante Cara, tá cintilante Tá coisa mais bonita que eu já vi na minha vida Deixa eu ver aqui Cara, como é que eu consegui fazer uma arte Tão linda Tão rápido Vira pros lados, por favor Agora, vira um pouco de costas pro pessoal ver Nossa, ficou... Ah, faltou uma franjinha aqui Que bom que você me mostrou Deixa eu fazer essa franjinha, gente Peraí Agora... Toque final Toque final Ficou lindo Você confia em mim Ou você quer olhar no espelho Lógico que eu quero olhar no espelho Gente, olha a minha mão aqui Como é que ficou Não sei se tá dando Que isso, caralho Isso aí não tá no meu cabelo não Mentira É zoação Ela não passou isso não Eu vou também torcer pelo Brasil Ficou até meio verde Juntou aqui Cara Vai todo mundo perguntar onde você fez Com certeza tu não fez isso na minha cabeça Tem que muito mostrar Olha aí o espelho Olha aí Que bom, bonito Ficou bonito Que isso, cara Como é que faz negócio desse meu cabelo Tá maluca Ficou lindo Você pediu pra eu fazer Você deixou eu fazer Eu? Eu não pedi nada, cara Tu que inventa um vídeo aí 24 horas sem poder dizer não Eu achei que fosse passar o negócio na pontinha de um fio Tu vai me deixar igual o Loro José Ué, o Loro José não Gente, o Loro José não é um personagem que todo mundo gosta É, mas eu não sou um personagem Eu sou uma pessoa com sentimentos Eu vou chorar Ah, me exagera, cara Ficou lindo Da mesma forma que eu fui maquiada pro shopping Mas vamos dar uma voltinha no shopping em homenagem à Copa Eu tenho que ir assim no shopping Mas tá lindo Vai todo mundo Cara, eu não quero andar assim nem em casa Pra não me ver no espelho, cara Tá lindo, lindo, lindo Não, quer isso Eu perguntei Você quer que eu pinte o seu cabelo? E você falou Sim Então Se prepara Limpa essa orelha E vamos pro shopping dar uma voltinha Gente, deixa eu dar uma filmada aqui na minha obra de arte Como é que ficou Pra gente ir pro shopping Quem quiser contratar cabeleireira Ir para a Copa Para fazer cabelos muito bonitos Chame a Renata Ah, eu achei que ficou lindo Escreve aí nos comentários Se vocês não acharam muito legal Então Vamos partir para o shopping No shopping Deixa eu mostrar aqui O Ruiz já trocou de blusa Porque a gente acabou manchando aquela outra, né? É Aproveitei o embalo Já que ela pintou a minha cabeça de amarela e azul A gente tá na Copa Avante Brasil Vambora Com homenagem ao Brasil Então vamos lá Vou pagar rico Mas vou pagar com estilo É isso aí Tá bom já, né? Cadê o né? Tá fazendo ir embora? Tá todo mundo olhando Ele mal chegou Já quer ir embora, gente Lógico Mas como é que eu tô? A luz daqui não dá pra ver direito Mas o azul tá cintilante, gente Gente, olha o povo passando ali atrás Eu tô reagindo, cara Eu acho que o pessoal vai achar Que você é fanático pelo Brasil, né? Você não pede por esperar Você vai ter o troco do troco Já deu, né? Já posso ir embora Já cumpri meu desafio, né? Não Eu já disse sim Já vim aqui Já dei um rolé no shopping Geral me zoando Uai, eu nunca vi tanta gente rindo da minha cara na minha vida, cara Então, agora eu tenho mais uma coisa pra você dizer sim Que é uma coisa muito divertida Você não vai ter como dizer não Você falou que era só rir no shopping Deixa eu te mostrar aqui Olha que bonitinho esses cavalinhos daqui Olha quantos Muito legal, não é? Muito legal, não é? Não é esses bichinhos Muito maneiro Muito legal Mas tem que você gostou tanto desses bichinhos Não para de filmar eles Porque o seu próximo sim vai ser com esse cabelo lindo, com essa obra de arte Escolher um bichinho pra você dar uma voltinha no shopping em cima dele cavalgando Cara, eu já não cumpri minha cota de sim, não? Tem que ser mais Não, só teve dois sim Esse dia não acaba, cara São 24 ou são 100 horas? Eu tenho certeza que vai ser muito divertido E outra Eu vou deixar você escolher qual bichinho você quer Eu vou ser boazinha e não vou escolher o porquinho rosa pra você Olha só Qual que você quer deles? Eu quero o azul Você quer o azul? É, vai combinando Vai combinando? Então tá bom Vamos aqui pegar o azul pra você dar uma voltinha no shopping Vamos lá Vamos dar uma voltinha bem legal de bichinho, cara Vou te morder Meu Deus, peraí, peraí Ele anda rápido Ele anda muito rápido, bichinho Vai lá Gente, eu acho que foi um sim Que o Rui tá acabando se divertindo com isso Não é possível Vou me esconder Não vale se esconder Pode dar uma volta legal com o bichinho Tá bom já? Não Amor, você não falou que são 8 minutos de bichinho? Pode andar 8 minutos de bichinho Vamos pegar ela, cara Vamos pegar ela Vamos lá Morde ela, cara Morde ela, cara Estacionar? Estaciona o bichinho Vamos ver se você é bom Dá uma volta Ih, não dá Cumprido? Cumprido Cumpri mais uma Nunca disse tanto sim na vida Vamos lá que tem mais até esse dia terminar Obrigado Caramba, tá mó frio lá fora Eu vejo a gente entrar embaixo desse dedãozinho aqui, ó Eu vejo a gente dormir Peraí, 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 peraí Peraí o quê? Você me fez dormir na cama do Pimp, lembra? Não, lembro de nada disso Me fez dormir na cama do Pimp, sim Eu sei que tá frio Eu sei que tá chovendo Mas hoje, ó aqui, ó Quem vai dormir comigo, ó É o Pimp E eu arrumei um lugar muito especial pra você dormir Porque hoje eu vou dormir me aquecendo aqui com o Pimp peludinho Vem cá que eu vou te mostrar o lugar onde você vai dormir Vem aqui Olha onde eu coloquei a caminha do Pimp Tirei lá do nosso quarto Coloquei aqui, ó Pra você dormir na varanda, bem fresquinho Ah, tá Tu quer que eu durma na cama dele na varanda Mas olha só como tá friozinho Essa chuvinha gostosa Vai pegar um molhadinho aí em você Não vai reclamar de calor Não é 24 horas assim a tudo É 24 horas esculachando o Rui É, mas foi o que você fez comigo E olha só, ainda tem um benefício aí pra você Olha só aqui, deixa eu mostrar Vai dormir cheirosinho Porque tem um cocô e um xixi aqui do Pimp Que o senhor ainda não limpou Então você vai dormir bem do ladinho do cocô e do xixi Com um cheirinho bem gostoso Ah não, fala sério Ó ou não Fala sério Peraí O Pimp vai ficar comigo Não, o Pimp vai ficar me aquecendo Mas eu vou te dar uma moral Peraí que eu vou pegar aqui Peraí Vamos ver Deve ser um monte de brita pra botar na cama Ó, pra você deitar em cima Nossa, agora sim Pra você deitar em cima Eu vou deitar Vou fechar o olho Que eu quero que acabe logo esse dia Ó o Pimp O Pimp tá querendo te fazer companhia Que dia Ei, ei, ei Que dia No sofazinho Você quer ficar comigo No sofazinho não Pode ir no chão Não cabe Pode ir no chão Põe o edredom aí no chão E ó Você falou não, hein Vou deixar passar, hein Não cabe Pode fazer Pode fazer que nem eu fiz A caminha dele de travesseiro E você no edredom Não Pelo menos ali Que isso Não? Você tem certeza que quer dizer não No final do seu desafio? Não tem como dormir aqui Na cabecinha Na caminha do Pimp E o corpo no edredom Que isso, cara Ela quer esculhambar mesmo Nossa, e o cheirinho, gente Ó, tá Maravilhoso Vai ser uma noite longa Vai ser uma noite longa E eu vou levar o Pimp comigo Verdade Mas você vai cumprir Seu desafio com louvor Parabéns Olha a minha cara de felicidade Ai, ai Pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu adorei Essa vingança com o Rui Ele dizendo sim a tudo Só não sei se o Rui Vai gostar muito De dormir aqui não, né Mas Nós esperamos Que vocês tenham gostado muito Então Manda aí Manda aí, Rui Então Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 O que é o que é o que é?